Eu quero passar esta noite com você Não quero ouvir rádio, não quero assistir TV Quero abrir uma garrafa de vinho, fazer amor, te dar beijinho Esta noite eu quero tudo com você Vem ou me liga que eu vou te buscar Eu já não aguento esta vontade de te amar Eu quero sentir o teu calor Quero contigo fazer amor Até o dia clarear Eu quero passar esta noite com você Não quero ouvir rádio, não quero assistir TV Quero abrir uma garrafa de vinho, fazer amor, te dar beijinho Esta noite eu quero tudo com você Vem ou me liga que eu vou te buscar Eu já não aguento esta vontade de te amar Eu quero sentir o teu calor Quero contigo fazer amor Quero contigo fazer amor Até o dia clarear Vem ou me liga que eu vou te buscar Eu já não aguento esta vontade de te amar Eu quero sentir o teu calor Quero contigo fazer amor Quero contigo fazer amor Até o dia clarear E o dia clarear Eu já não aguento esta vontade de te amar Eu já não aguento esta vontade de te amar Eu já não aguento esta vontade de te amar